Pode ser que um dia a gente se complete Como o queijo e goiabada Pode ser que esse nosso desencontro Seja nosso encontro um dia Pode ser que a vida tenha reservado Um futuro bom pra nós Pode ser que já não goste mais De minhas velhas poesias E pode ser que teus ouvidos Já estejam tão cansados de me ouvir Cantar Pode ser que um dia a gente se complete Como o queijo e goiabada Pode ser que esse nosso desencontro Seja nosso encontro um dia Pode ser que a vida tenha reservado Um futuro bom pra nós Pode ser que já não goste mais De minhas velhas poesias E pode ser que teus ouvidos Já estejam tão cansados de me ouvir Cantar e te chamar de amor E te chamar de meu lar Pode ser Pode ser Que pode ser que teus ouvidos Já estejam tão cansados de me ouvir Cantar e te chamar de amor E te chamar de meu lar Pode ser 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 Pode ser, pode ser